Quem quiser ver a verdade, na Bíblia está registrado Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado Quem falar que ama a Deus, tem que ser santificado Pra ter o nome de crente, precisa ser separado A liberdade do mundo, tem muita gente amarrada Pensando que é mais fácil, andar no caminho largo As igrejas tão vazias, os presídios tão lotados E gente religiosa que na mentira são enganados Tem muitos que tem Jesus, porém no lugar errado Diz que ame quem tem fé, num piso defeiturado Jesus não tá em corrente, nem num ser do corpo fechado Ele é o libertador dos outros vivos do pecado EEEE Oceano